Comandante Unidade Polícia Marítima, Superintendente Basílio de Jesus, na quinta semana, comanda membro UPM, que é o patrulhamento da fronteira marítima entre Oikusi e Timor-Leste, na Indonésia. Superintendente Basílio de Jesus, terá informação que a comunidade informa da Unidade Polícia Marítima, que o movimento de pesca ilegal sempre acontece, e que está em parte do Oikusi e Timor-Leste. Também não há presença do patrulhamento, que é o patrulhamento que é o patrulhamento de Oikusi, que é a operação, que é o patrulhamento de Pesca Ilegal, que é o território Timor-Leste. Além da equipa, UPM observa o fato que o Sinai, o SIDOC, que ocupa o Rússio Militar, Indonésia. O SIDOC, que é o patrulhamento de Pesca Ilegal, que é o serviço de segurança costeira, e o interesse é o fato da ordem, que é o capitão do patrulhamento de Kairala, onde o departamento de navegação, termina e saiu-se Porto Mahata, mais filofale, taxa, citrana, fronteira, Indonésia, Kupan. E o SIDOC, que é o patrulhamento de Pesca Ilegal, tanto o cross, o tráfico humano, e o SIDOC, que é o movimento lá. O SIDOC, que é o patrulhamento de Pesca Ilegal, quase que a Pesca Ilegal, fronteira, está a equilíbrio, e estamos apenas o Violeto de Pesca Ilegal, porque existe a Pesca Ilegal com o patrulhamento de Pesca Ilegal, então, o litora da Pesca Ilegal, que é o formatoらá, que é maisimate ao território do� Marelo İnsan, que é o parte da Pesca Ilegal, Agora, a gente tem uma comunidade de pesca local, a gente tem uma pesca de legais indoneses, então a gente tem uma pesca de legais. A gente tem uma pesca de legais indoneses, e o quê? Comandante Nemos Ija Onaplan, Uba Futuro, se monta post-unidade de Polícia Marítima Ija Citrana, atonebe de controlo a pesca ilegal. Napoleão Xavier, Zé Andrade, Xiamen.